E aí Não teve erro, Tia Alana, chama a Mariana aí pra mim, da 7U Mariana, posso chamar lá? 7U Voltamos, pessoal Oi, Tia Vamos continuar a correção Vamos, pessoal Paramos no número 6 Número 6 Leia o trecho a seguir Vou fazer o possível e o impossível para te manter Sublinhe as palavras que antecedem possível e impossível Quais são as palavras? Hein, pessoal? Quais são as palavras que antecedem impossível e impossível? Ou também, né? Ó São artigos Vocês vão sublinhar O colega online já respondeu Dê a classe gramatical dessas palavras que nós sublinhamos Qual é a classe gramatical? Artigo Artigos Muito bem Oi, o e o, né? Artigos Ó, só tem uma pessoa online respondendo, hein? Quero ouvir o pessoal aqui da sala também E os que estão online também Letra C Letra C Nesse caso As palavras possível e impossível no texto Tornaram-se E aí, pessoal? Substantivos Possível e impossível estão ao lado do artigo Então elas são o quê? Substantivos 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 Muito bem Beijo Alô Agora, olha só, pessoal Vamos pegar o livro de português Ah, não Sim, senhora E abrir na página 46 Acabou E página 3 Página 46 Módulo 3 43 46 46 Página 46 Módulo 3 Nós vamos iniciar hoje A matéria de pronome Existem vários pronomes Pronomes pessoais do caso reto Pronomes pessoais do caso oblíquo Pronomes possessivos Demonstrativos Nós vamos conhecendo um por um Tá? E pra iniciar É... Essa matéria de pronome Nós vamos ler na página 46 Uma história em quadrinhos Uma história em quadrinhos Um mundo de meloca Calma, calma Calma, calma Calma Oi, oi, ô Obrigada Nada Posso fechar aqui? Pode Pessoal, então, ó, vamos lá Na página 46 Loni, Loni Loni, vamos lá Lona Na página 46 Para iniciarmos Pronome Nós vamos ler aí uma história em quadrinhos O mundo De Leló Espera só um minutinho Para eu compartilhar com o pessoal Loni Pode começar a leitura Vamos acompanhar, pessoal Continua, continua Calma, tem mais coisas para ler Eu vou deixar todo mundo ler um pouquinho Daqui a pouquinho você vai ler a próxima Pessoal, na letra A Diz assim, todo mundo entendeu A situação Da história em quadrinhos E aí na letra A Pergunta assim, o que cria O efeito de humor nessa história em quadrinhos? Ué, então você não entendeu O sentido da história Que a mãe não estava entendendo Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Fala, Rian Fala Fala Na verdade é o Júnior Irmão da Leló Fala Fala, Rian Não Não, a história está incompleta Não, a história está incompleta Fala, Alana Não, a história está incompleta Se a mãe não estava entendendo O efeito de humor O Júnior Ele estava na lata De lixo E o lixo Levou E aí não sabe Onde é que vai Exatamente O efeito de humor Pessoal Está no fato de Leló Saber onde o irmão Se escondeu Né? Mas não conseguiu Encontrá-lo Por ele ter se escondido Na lata de lixo Que foi levada Pelo lixeiro Então é aí Que está o humor Calma Na próxima Na próxima Senão a gente vai ficar Toda a vida nessa paz Então pessoal Olha só Vou colocar a minha resposta Aqui Suane Eu vou colocar A minha resposta Aqui Mas vocês podem Escrever Com as palavras De vocês Explicando Direitinho Não economize Em palavras Não Então eu vou colocar O fato de Leló Para saber Onde o irmão Se escondeu Mas Não conseguir Encontrá-lo Por ele ter Por ele ter Já consegui Mesmo Não consegui Mas não consegui Encontrá-lo Por ele ter Se escondido Na lata de lixo Isso aí Isso aí Mas eu tinha Então ele se escondeu Muito bem Por causa Eu não tenho Achado ele Não Não Na verdade De vocês Mas tem Mas tem que Explicar direitinho Porque numa prova No teste Vocês economizarem Palavras Com preguiça De explicar Aí a questão Vale um Vocês podem levar Meio Ou então Nem levar Meio ponto Com preguiça De escrever Olha As três perguntas Que virão agora São bem fáceis De responder E tem a ver Com o nosso Conteúdo de pronome Não 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 Obrigado. Na letra B, que palavra Leloca utiliza para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Eu. Muito bem. Letra C. No terceiro quadrinho, todo mundo olha no terceiro quadrinho. Que palavra ela usa para fazer referência à mãe dela? Você. Você. Terceiro quadrinho, pessoal. Que palavra Leloca utiliza para se referir a mãe? Você. Você. Olha lá, ela dizendo, você não está entendendo, mãe. Letra D. Qual palavra Leloca e sua mãe utilizam para se referirem a Júnior no terceiro quadrinho? Ele. Ele. Muito bem. Essas palavrinhas que nós acabamos de responder na letra B, C e D, são chamadas de pronomes. O que é que são pronomes, pessoal? Quem sabe? Ou quem lembra? Você está falando um tipo de pronome. Que é o que é que é o 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 que é a pessoa. Oi. Oi. Sim. É, olha só. Tia, eu, eu e eles. Então, ó. O colega, o colega que falou agora, a Alô. Ana, o colega que falou agora online, a Luane, falaram os pronomes pessoais do caso reto, que são os primeiros que nós vamos ver, tá? Os pronomes, de maneira geral, eles servem para substituir um nome, um substantivo, ou acompanhá-lo. Eles também indicam sobre o substantivo o gênero e o número, tá? Por exemplo, numa frase, vou colocar uma frase aqui, mas não é para copiar, tá? Numa frase, eu utilizo o pronome para evitar a repetição de um nome. Quando eu digo assim, olha, Paula foi ao supermercado... Ao supermercado. Paula comprou melão, arroz, uva, banano. Paula foi embora. Toda hora, Paula, Paula, Paula. Exatamente, Marília, a colega percebeu que houve uma repetição exagerada e desnecessária... Eu certificaria assim, olha, Paula foi ao mercado. Ela comprou melão e banana. Ela foi embora. Repararam que houve uma repetição desnecessária do nome Paula? Para evitarmos essa repetição, nós trocamos o nome por um pronome, tá? Então, aqui, ok. Paula foi ao supermercado. Tiro esse Paula e utilizo um pronome para substituir esse nome e evitar a repetição. Ela comprou melão, uva e banana. Ana, e aqui eu posso dizer, e foi embora. Certo? Então, pessoal, aqui, ó, eu utilizei um pronome pessoal do caso reto para substituir... Que nome? Pessoal, aqui, ó, a explicação é aqui. Para substituir Paula, evitando a repetição. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles acompanham um substantivo ou substituem o substantivo, tá? E, além disso, identificam as pessoas envolvidas num discurso, numa conversa. Por exemplo, eu estou aqui conversando com a Alice, falando sobre... Falando sobre o Júnior, o Tio Júnior, né? Então, nós estamos aqui num discurso, numa comunicação, numa conversa. Eu, primeira pessoa do singular, pessoa que fala... Oi. Nossa, vai errado já. Não, não tá não. Não. Olha só. Aqui, para não ficar os dois eles, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Então, eu estou aqui... Eu estou transmitindo uma mensagem para a Alice. Estou aqui conversando sobre o professor Júnior. Nessa comunicação, eu, primeira pessoa do singular, sou a pessoa que transmita a mensagem para a Alice. A Alice é a pessoa com quem eu falo. É a segunda pessoa do singular, tu. Júnior, que é a pessoa de quem eu falo com ela, será a terceira pessoa do singular, ele. Então, os pronomes, eles também vão identificar as pessoas num ato de comunicação. Eu, primeira pessoa do singular, pessoa que fala. Tu, segunda pessoa do singular, pessoa com quem se fala. Ele ou ela, terceira pessoa do singular, pessoa de quem se fala ou algo do que se fala. Porque não necessariamente vai ser uma pessoa. A terceira pessoa pode ser representada também por um objeto, não só por alguém mesmo, uma pessoa física. Então, pessoal, vamos falar aqui comigo. Não é para copiar, não. É só para falar junto comigo. Eu, primeira pessoa... Primeira pessoa do... Singular. Singular. Muito bem, Maria Helena. Tu, tu vai ser o quê? Segunda. Segunda pessoa. Segunda pessoa, singular. Boa, singular. Ele ou ela? Rion e Alexandre, vamos participar. Ele ou ela? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Existe a quarta pessoa, pessoal? Não. Não. Existe a primeira, segunda e terceira do singular. Agora, nós vamos falar a primeira, segunda e terceira do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Então, nós, nós, primeira pessoa do plural. Pelo amor de Deus, em nós não existe aquele ícone que muita gente insiste por colocar. Professora, quando eu vou mandar mensagem no meu telefone, em vez de ver nós, é nós. Oi? Calma aí, pessoal. Eu escrevo nós. É nós. Nós, sem ir. Vamos lá. Vós é a segunda pessoa do plural. Eles ou elas. Eu tinha que falar nós, sem ir, sem acento no O. Terceira pessoa do plural. Então, pessoal, vamos repetir comigo. Eu, tu, ele ou ela, quero que vocês falem. Nós, 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 eles ou elas. Esses pronomes... Ah, vou ter que parar. Esses pronomes são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Não precisa copiar isso, porque depois nós vamos te colocar no caderno, tá? Aqui é só uma explicação. Então, pronomes pessoais do caso reto, quais são vocês? Quais são os pronomes pessoais do caso reto, pessoal? Eu, tu, ele ou ela, nós, 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 eles ou elas. Muito bem. É. Agora, olha só. Oi? Pode, mas você sabe que eles ou elas é masculino e feminino, tá? Pessoal, na página 47, para fechar, número 1 está assim. Em relação aos personagens da história em quadrinhos da página anterior, responda as questões a seguir. Letra A. Qual personagem inicia a conversa? Muito bem. Muito bem. Lê, Lota. Que parte? 47. 47? 47. Alô, se nós estamos na 46, provavelmente continuamos na 47, né? A gente estava na 46, mas a gente vai falar na 46. Letra A. O colega falou aí, tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Lê, Lota. Letra B. Com quem ela fala? A mãe. A mãe. Muito bem. Letra C. Sobre quem elas estão falando? O irmão. Sobre o irmão, né? Que se chama Júnior. Professora, eu coloquei só sobre o Júnior. Pessoal, depois desse exercício... Marcos, você está sem livro? Não. Depois desse exercício, nós temos aí o que eu acabei de falar. Em uma situação de comunicação, há três pessoas envolvidas, chamadas pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala? Segunda pessoa, com quem se fala? E terceira pessoa, de quem ou de que se fala? Vejam os pronomes empregados para se referir a cada uma das pessoas do discurso. Aí nós temos primeira pessoa, como eu mostrei aqui para vocês. O eu, singular. Nós, plural. Pessoa que fala. Segunda pessoa, com quem se fala? O tu, que é a segunda do singular. O vós, que é a segunda do plural. E a terceira, que representa a pessoa, de quem se fala ou de que se fala. Ele ou ela, singular. Eles ou elas, plural. No número dois, para fechar, faltam dois minutinhos para terminar a aula. Substitua... A mesma coisa que eu fiz com aquela frase que eu apresentei ainda agora. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Letra A. Meu irmão e meu pai foram ao mercado. Posso trocar meu irmão e meu pai por? Eles. Eles, porque aí são duas pessoas. Então, plural. Plural. Eles, isso aí. Foram ao mercado. A gente é a segunda pessoa no plural, né? Eles, eles é a terceira pessoa do plural. Tocou o sinal, pessoal? Não. Letra B. Letra B. Eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã. Eu e elas... Não tocou não, tocou? 10h19. Elas não têm aula de língua inglesa amanhã? Não. Vou terminar, então. Eu e elas... Pessoal, eu e as meninas. Eu e elas... Não pode ser elas, porque alguém está se incluindo no discurso. Nós. Muito bem, Vitória. Nós não temos aula de língua inglesa amanhã. Entendeu, Maria? Maria Helena? Aí, por ter o pronome eu, a pessoa que fala, ela se inclui. Então, não pode ser ela. Poderia ser ela se fosse... Maria e as meninas. Entendeu? Aí, elas. Pessoal, façam um xizinho aí na letra C. Amanhã nós continuarmos e eu saber onde farei. Pessoal online? Oi. Amanhã a gente continua, tá bem? Tá. Beijão, até amanhã. Tchau. Tchau. Jogo.